Aqui no município de Rolim de Moura, a partir de agora, quem não manter o seu terreno limpo, de alguma forma ele será limpo, porém ele vai ter que pagar um pouco mais por essa limpeza. É uma forma da população manter aqui os seus quintais limpos, os seus terrenos limpos também. A gente vai conversar com o Roberto Fuji, que é da fiscalização, que vai explicar como vai proceder a partir de agora aqui no município de Rolim de Moura. Roberto, é uma forma de se manter esses terrenos limpos, mas como vai funcionar a partir de agora? Bom dia, nós estamos recebendo um grande número de reclamação com relação a terrenos sujos. E nós temos uma lei que nos possibilita fazer alguma coisa, que seria a prefeitura limpar e depois cobrar no IPTU. O valor é bastante significativo para um terreno, que será cobrado 1,926 por metro quadrado. Muitas vezes fica até mais caro que o valor do próprio IPTU. E nós iremos notificar por edital. Se viu no edital, viu. Se não viu, nós vamos lá e vamos limpar. Se tiver o terreno continuar sujo, entendeu? Então, isso daí deve começar semana que vem, serem notificadas. A pessoa deve ficar atenta na mídia, né, porque ela vai ser notificada por edital. Então, não vai ter... eu não vou atrás do proprietário. Porque a gente tem ido atrás de proprietário e muitas vezes é difícil de encontrar proprietário desses terrenos vazios. Então, eles serão notificados por edital, dando um prazo de sete dias para ele limpar o terreno. Se ele não limpar, a prefeitura vai limpar. Agora, Roberto, outra situação. Se o vizinho, o A ou o B, quiser denunciar, será aceita também essa denúncia, essa reclamação? Hoje já existe, né? Essa providência que nós estamos tomando é por causa do grande número de denúncias, de reclamações, né? Porque você mora de um lado em um terreno sujo e a pessoa não cuida desse terreno. O mato começa a subir pelo muro, começa a invadir sua casa, né? E o vizinho começa a ficar incomodado e ele tem feito esse tipo de denúncia. E muitas vezes a gente não consegue localizar o proprietário do imóvel, por isso que vai ser feito por edital. É uma forma até de se evitar as famosas queimadas aqui na cidade? Ah, sim, claro. Porque tem esse negócio de você ter o mato ali do lado da sua casa e muitas vezes uma criança ou alguém passa lá e põe fogo. Seria uma forma de evitar que o terreno estivesse limpo, né?